Ok Acorda sério Acorda porra, tá na hora Acorda Que horas são? Quase que tem isso Porra! Porra mesmo São 3 horas Já que o Jornal vai romper ou por aqui Ou porra, se você tiver uma cagada Se é uma hipnote Acho que também não tinha contra alguma Puta puta Bora sério Não se pode passar a ti não Que saca Ah, não te manda, bebê Sou de cabuxê, aguenta essa zorra Parece proibir umas frutas Cacete Também eu lembro de somar as diabas da bichona Mas nem assim é pra se acabar Só mesmo que a bichona sabe a feira Se pegaram pra valer A bichona deve ter me acertado em cheiro Mas você vai ver Mas você vai ver Vai ver troca essa merda Se você dentro de um conrado Se duvida E as armadas normam Correm dele Se você acerta ele Te manda me andar ali E pedindo Como? Sei lá porra Só nem vai jogar na cora não Minha mãe já é fácil É fácil Falar é fácil E você Tu tem bronca da bichona não? Só teu bem Teu medo que eu vou criar Então Por ele Pelo teu filho Vão meter a cara Se a gente pega um puto casal Não é na preso Fica nosso Você acha que é assim? Tudo tomando até cá E o resto E a cama E os culpichos da bicha O bicha é tudo culpicha Eles tão com quem tá no mando Se a gente pega um puto Eles se mandem pro nosso lado É melhor você se vestir Que se manda pra mim E quando for firme Você é por fácil A mulher é mais que eu vou Você é por A mulher é como é Ele tá aí na merda Tô criando minha bebê Pois tudo É mais